E eles estão pela primeira vez no nosso programa, é a Cleusa Presente. Se você não conhece, eu tenho certeza que você vai pegar e vai vir correndo pra cá. Gente, é uma loja enorme. Quantos metros quadrados tem aqui, Cleusa? 1.500. 1.500 metros quadrados. A Cleusa só trabalha com material de primeiro, cristais. Quer ver? Vem pra cá, Cleusa. Vamos mostrar esse cristal aqui. Isso é o Costa Boda. É, o suérico. Que coisa mais linda. Então aqui você encontra cristal, você encontra prataria, estanho, tapete, peça. Aqui, olha, o que é? Que material é esse? É estanho? Esse é estanho. Olha que beleza as peças. Tem uns cristais lisos. Cristais lisos ali ao fundo, né? Vem ao gosto jovem. E você que quer presentear, você que quer se casar, que vai se casar, eu acho que aqui é o lugar ideal, gente. Peças lindas, de casamento também. Agora, tapete peça, legítimo, aqui você vai encontrar. Olha esse aqui, que bárbaro também, tá? Tá na promoção. Então o que a Cleusa tá fazendo essa semana? A gente vai mostrar a loja pra você. Tenho certeza que você vai ficar encantada, porque são peças lindíssimas. Todos os artigos de primeira. A prataria aqui também, de deixar qualquer mulher enlouquecida. Ela está dando descontos de 30% a 50%. Então, olha, você vem pra cá que você vai encontrar um preço excelente. Então, tem peças que você vai encontrar com 30% de desconto, outras com 40% e outras com 50%. E até 50%. Nós separamos algumas coisas. Toda loja, porque não são algumas peças. Toda loja está em desconto. Ótimo. Está com desconto. E nós separamos algumas peças pra mostrar e passar preço pra você. Por quê? Porque a loja é enorme, então não dá pra gente ir em cada prateleira. Nós colocamos numa mesa pra que você tenha ideia do desconto que ela tá fazendo. Até já tem gente olhando aqui. O pessoal corre mesmo, porque tem coisa muito bonita aqui na Cleusa Presentes. Viu, gente? Olha, isso é só um pouquinho. Então, vamos mostrar? Olha só, esse centro. Esse centro é em cristal, né? Tem 21 centímetros de diâmetro e você paga somente 21 reais, é isso? É isso mesmo. Eu não tô acreditando. 21 reais cristal boêmia. É, preço de importação. Ótimo, boêmia. Aqui, ó, na linha boêmia ainda, esse outro vaso é em cristal, 21 centímetros, 21 reais também, gente. Agora, esse maior aqui, boêmia ainda. Esse aqui já com 26 centímetros, você paga 42 reais, tá? Agora, eu queria mostrar uma coisa que eu não tô acreditando. Essa baixela inglesa. Olha, chega bem pertinho, Willow, pro pessoal ficar louco. Essa é pra seis pessoas, né, Cleusa? Seis pessoas. Essa você vai fazer quanto? Cem reais. Fala, não, repete. Cem reais. Gente, tá dado. Metade do preço. Metade do preço. Agora, olha essa xícara aqui de chá. Essa quanto? Também seis reais. Seis. E a de café? Quatro. Quatro reais. Agora, aqui, olha. Prato de cristal. Quanto? Importado também, quinze reais. Quinze reais. E pra terminar o tapete, olha, esse aqui é o Nain, tá? Esse aqui na medida de um e meio. Nós temos quatro mil metros de tapete. Isso é só uma pequena amostra que não dá tempo pra turma. Esse quanto? O preço normal dele é 485, está por 245. Bom, isso é só um pouquinho do que você encontra aqui na Cleusa Presentes. Eles estão de segunda a sexta, às 8h30, às 22h. Sábado, às 8h30, às 18h. O endereço deles é Rua Doc Lobo, 1738, nos Jardins, onde tem aquela árvore milenar na porta, com estacionamento enorme pra você, com manobrista, inclusive, com cafezinho. Parabéns, viu? Cafézinho, e eu estarei pessoalmente recebendo. Pra atendê-los. E também tem no Shopping Guatemi, tá? Lá você vai encontrar também uma Cleusa Presentes. O telefone deles, 8834833, com a mesma promoção, então, corre pra cá.